Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez estou trazendo pra vocês uma gameplay de um jogo novo aqui galera, exatamente Estamos aqui com Raft pessoal, é um jogo novo aí pra mim na verdade Esse jogo foi lançado em 2018, só que ele tem uma season nova que foi lançada em outubro de 2020 Faz pouco tempo e hoje a gente vai estar jogando, eu assisti alguns vídeos aí desse jogo E cara, eu achei legal e eu acho que vocês vão gostar Então vamos que vamos, vamos criar um novo jogo aqui ó, tem o criativo Vida e suprimentos ilimitados, não pacífico, uma versão mais tranquila, não fácil, muito fácil, normal Dificuldade média pra maioria dos jogadores, eu quero esse daqui Escolha o nome, nome do seu jogo, vamos lá, save um Amigos podem entrar? Pode né, mas ninguém vai entrar Senha, não tem senha gente, vamos pôr aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos lá É... vamos criar um jogo então E bom galera, o jogo se chama Raft porque se vocês traduzirem aí significa jangada Isso aqui é uma aventura que a gente vai passar no oceano de sobrevivência galera Então a gente vai estar em uma jangada e a gente vai ter que sobreviver Tem tubarão que ataca a gente, a gente tem que pegar o máximo de suprimentos que vem no mar possível Pra gente aumentar a nossa jangada, a gente tem que conseguir se alimentar Tem que conseguir tomar água, tem que conseguir sobreviver né Bom... deixa eu ver aqui A gente começou aqui Só que eu tô achando muito... deixa eu ver se dá pra... Ah... geral Deixa eu ver se é em geral que fica Tá muito próximo, sabe, a visão E a sensibilidade tá pouca Eu vou pôr 3 Ah... E a visão eu tô achando que tá muito próxima mano Queria abrir mais, sabe Eu sei que tipo no Minecraft por exemplo Será que é esse... não, não é FOV mano Ah não, é FOV sim Bom, então eu vou deixar 90 ó Top Top de linha Então galera, ó, tamo aqui Isso aqui a gente usa pra poder puxar as coisas Como que... Bom, então... deixa eu ver Apertei tab aqui Bom, então no tab ele mostra pra gente ó Comida, como construir as coisas Ó, copo vazio A gente precisa de plástico Quatro plásticos Então a gente tem comida Filtro simples Esse filtro aqui ó Pode filtrar um copo de água marinha por vez Então serve pra gente tomar água A gente pega a água do mar Olha o tubarão passando aqui ó Opa Como que puxa isso aqui mano Eu acho que é assim mesmo né Deixa eu ver Não Nossa mano, tá difícil hein Olha Vai, aqui vai agora Caraca véi Aí ó Pegamos um bagulhinho aqui Barril ó Barril deu pra gente Pedra Folhas Galera, deixa o seu like aí Você que tá começando agora o vídeo E tá querendo conhecer o jogo também Pra ver se você compra ou não compra Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto É Eu quero pegar aquele bagulho lá mano É, não deu Bom, então galera Pelo visto ó É daqui mesmo que a gente vai pegar as coisas né Ó Daqui a pouco eu vou começar a construir aqui Então ó Como vocês podem observar A gente tá no oceano Não quer pegar tábua Ah, se tiver perto É só apertar o E Beleza Então ó Como vocês podem ver aí galera A gente tá no oceano Olha o tubarão Eu acho que dá A gente pode pular na água também Mas eu não vou pular agora não né Porque tá arriscado aqui galera Tá arriscado o bagulho Bom Vamos coletando aqui Que por enquanto Não tá dando pra gente Fazer tanta coisa Não dá pra ver nada Não tem nada pro fundo galera Deixa um like aí de vocês Se inscrevam no canal Tamo junto Vídeos novos todos os dias aí Parece que tem uma ilha ali pra frente Vocês tão vendo também? Será que dá pra gente ir nessa ilha? Meu Deus Eu quero esse negócio aqui É plástico né É plástico Plástico dá pra gente fazer o copo Que a gente precisa Bem que talvez a gente já tenha até pego né Caraca velho Eu não consigo acertar não mano Ah essa madeira aqui não tem como não Essa aqui eu vou pegar Beleza Vamos começar a construir daqui a pouco hein Olha Muito ruim manos Será que tem que construir cama aqui também? Acabei nem vendo ó A gente tá com a vida cheia ali Só que a gente já tá com um pouco de fome Daqui a pouco vai ficar ruim né E com sede também Beleza Vou pegar esse barril aqui Eu tenho que pegar essa garrafa de água mano Caraca velho Não é possível não Que eu não tô conseguindo pegar Aqui ó Aí manos Pô Será que eu consigo pular aqui? Meu Deus Eu consigo pular Vamos voltar Porque tinha um tubarão aqui Agora há pouco velho Olha isso mano Quase galera Você é louco mano Quase que eu já fui A bocanhada ali Pelo tubarão mano A gente já ia morrer No primeiro episódio do vídeo Véi Na primeira jogatina Fui pular no mar E olha o que que aconteceu Vamos começar a construir agora? Vamos ver o que que dá pra gente fazer aqui Bom Tab Ai Não tem como a gente fazer nada Eu acho que não tem como a gente fazer nada mano Porque a gente não tem arma agora Vamos lá Deixa eu ver aqui Filtro eu sei que a gente precisa Precisa comprar não né Precisa construir Armazém Mesa de pesquisa Caixa simples Ó Martelo de construção Útil pra expandir sua jangada Precisa de mais uma corda Caraca que da hora galera Olha isso A gente chegando aqui ó Mas se eu quiser Parar nessa ilha aí Minha jangada Ela vai continuar se movimentando Eu não consigo Hum Eu acho que eu não consigo galera Sabe por que? Porque eu precisaria daquele Daquele bagulho pra Como que é o nome? Que serve pra parar Pra travar o barco Eu esqueci o nome do negócio mano Vocês podem observar Que meu conhecimento aí com É muito grande Muito extenso Até que enfim Eu preciso de mais uma corda galera Mais uma corda pra gente construir O negócio Pra expandir A nossa jangada Pior que eu não tô vendo corda em lugar nenhum mano Não sei o que é aquilo Não sei o que é aquilo mas Não é Galera Pelo amor De Deus mano Aqui não tá Eu já vi que não é Ah Puxei antes da hora Peguei Cara Eu preciso de corda mano Eu só tenho uma O tubarão tá só mirando eu aqui Uts Folha de palmeira Tábua Corda não constrói não Para ser usada Pode ser usada pra criar nozes É feita de folhas de palmeira É essa daqui então? Ou não? Não Eu acho que aquilo lá não é Aí ó Construí Ah tá Aquela Essa folha aqui ó É folha de palmeira né? É Com ela dá pra criar Então ó Martelo de construção Deixa eu ver Mano Eu vou expandir muito aqui Beleza A gente precisa de madeira então Bora Nossa Isso daqui tá acabando Pelo Que isso? Anzol de plástico Caraca A gente vai precisar criar anzol Só que precisa de um plástico Não dá pra gente construir Isso aqui Eu acho que é aquilo ali que precisa Deixa eu ver Boa Então vamos lá Anzol de plástico A gente construiu mais um Então Tamo safe aí galera Mano Eu quero expandir bastante aqui A nossa jangada Porque assim Na hora Na hora que der ruim Que o tubarão vier A gente tem mais espaço aqui Entendeu Peguei isso aqui Ah já era Beleza Então a gente já sabe pessoal Que madeira Essa folha aqui São itens essenciais E plástico né Porque mano Se a gente não tiver Esse bagulho aqui Pra fisgar Os materiais Já era velho Não tem como a gente pegar nada Eu acho que só se a gente Pular na água E vim trazendo as coisas Ó Eu só quero Só pegar aquele ali Completar ali Que aí a gente vai construir as coisas Pra Tomar água e tal Porque Como vocês podem ver Ó Ele tá começando a ficar com sede já Nossa Na Mirei Mirei certinho Ai Pula Meu Deus do céu Que loucura Por um deslize Mano Deixa eu ver Vai Vamos ver aqui Não dá ainda pra gente construir Não Falta Ah falta plástico Não é madeira mais que falta É plástico Beleza Peguei aqui Ó Então Pronto Vamos ver agora Pessoal Que a gente Deixa eu vir pro meio Aqui né Vai que o tubarão Pega a gente Aí já era mano Ah Cadê as coisas Ó Filtro simples A gente precisa de duas tábuas E Nossa E plástico pra caramba Véi Deixa eu ver O que mais que tem Cama simples Ó Tábua Plástico Prego Cara Vamos Vamos focar Olha que malvado Mano Então vamos pegar aqui as coisas Enquanto ele vai abocanhando aí A gente tem tempo suficiente Pra pegar as coisas né Cara Aquele plástico lá Aff Mano Vamos calma aí Rapidão Só pra ver se eu Se eu lembro A gente tá com mais sede Do que fome Eu preciso de Três plásticos Precisa de mais Três plásticos Cara Isso aqui é É complicadinho Mano Ó Se eu não acerta É ter que voltar Beleza Por aqui Eu não tô achando Plástico Galera Pessoal Se inscreve no canal Aí que tem vídeos novos Todos os dias Tamo junto Obrigado aí Pela visualização Beleza Ah Puxantes da hora Boa Deixa eu ver Já dá Já dá Beleza Construí aqui galera Um filtro simples Eu vou pôr no meio né Colocar a tábua Ah é pra Beleza Nossa velho Eu tinha esquecido Eu preciso de copo Mano Nossa O copo são Quatro plásticos Olha o mar Tá ficando violento Agora mano Nossa galera Eu não tô enxergando nada Eu já sou ruim Pra enxergar aqui Não tem nem uma Uma lua aí Pra iluminar Pra ajudar a gente Pelo amor de Deus Que eu não enxergo Eu sou míope mano Tenho astigmatismo Eu tenho tudo Deixa eu ver aqui Se eu consigo preencher Eu não consigo E nem vou né Porque gasta dois plásticos E o plástico A gente tem que Tem que usar lá Pra construir o bagulho da água Oh Não consegui mano Ah não deu certo Aff mano Bom A gente só não pode Quebrar com isso daqui Cara Muito tenso Mano Muito tenso Não tô conseguindo Pegar o plástico Aquilo ali é o plástico? Aquilo ali é o plástico Boa Deixa eu ver Copo d'água Nossa Mais três Que falta Não Boa Boa Consegui aqui galera Mais um Olha só Mano Ele começou a passar mal Aqui já Passando mal De sede Falta dois Beleza Bora Antes que ele morra Beleza Conseguimos galera Conseguimos quatro Vamos lá Copo vazio Criamos um copozinho aqui Encher com água Da Do mar Coloca aqui Colocar copo Beleza Vai Ele vai fazer aqui O que precisa Pega o barril Olha ele tá Ele anda devagar galera É lógico né E que horas que fica pronto Calma aí Eu vou esperar mais um pouco E que horas que fica pronto Mano Calma aí Será que o fogo apaga Que horas Não sei mano Eu vou esperar mais um pouco Pega esse plástico aqui Aí ó Beber Encher com água potável Beleza Beber Left Esquerda Ufa mano Mas ainda não 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 deu não mano Vamos encher mais aqui Colocar mais água Cara Eu quero saber O alimento mano Como que eu vou conseguir Aqui pescar Porque tem que ser peixe né Não tem outra coisa Pra comer Nossa Galera do céu mano Que desespero E agora Pra eu salvar o jogo Deixa eu salvar aqui Beleza Bom Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Dê uma força aí Pra gente continuar com esses vídeos É nóis Muito obrigado Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau